e começou a ganhar dinheiro menino subiu da igreja e é foda as ideias cara eu preciso mandar rede cara é dessa filho aí acha ué pai tá falando o que da minha religião viado ué buscar a deus ó o que você falou viado na verdade buscar Deus não pai você falou que eu tô ganhando dinheiro por isso que eu parei de ir para igreja foi isso mesmo que você falou é diferente tá ligado você dizia o mesmo pai eu mantenho um será eu posso te perguntar uma coisa o que que você quer perguntar você quer café com leite excelente serão eu tô imitando quem só para saber é o franquio é quem eu acho franquio ai eu eu vou fazer o delá é é o que o boco imitou papai para ficar famoso foi E o que é essa boca? Eu tô rindo com as coisas muito bem. Quando saíram, eu quero me zoar. Ficou falando que é de um jogo, ele quer me zoar, mano. Mano, não pode zoar não, mas só você que pode me perguntar assim. Quer colete ou celeste? Como assim, senão? Você já aprendeu? Vai te tomar no ralo, mano, que chata porra. Para de usar o veneno do sapo, senhor. Meu moe é quebrado. O sapo do teu rabo. Tá estragando a live esse boca aí, ó. O cara tá puto aqui, mano. É isso mesmo, já xinga ele, chat. Hateia ele. Hateia ele, chat. Não deixa estragando a sala. Não, mano, eu reti aqui na minha live, né, senhor? Você é doido? Reti na sua, não tem graça, rapaz. Tem que reti aqui pra eu passar a Laguna D. Mas pra onde, senhor? Piada, como quer cair na milzinha? Onde? Mas lá ou saem os quatro vivos. Não saem ninguém, tá ligado? Não, a gente não perde não, porque é fazer uns killzinhos mesmo. Bora, bora logo, bora logo então, mano. Vamos matar todo mundo. Esse cara é engraçado demais, mano. O Serol só faz live com boca pra dar engajamento, chat. Isso aí, ó. Viado, manda ele me retiando a minha live. Eu até neguei ainda me retiando aqui, Serol. Pô, você quer roubar meu público ainda aí, chai? Quer roubar o público ainda, ó. Pula aí, rapaz. Vocês tem que pular, viado. Morremos, Nubu. Passou pra mim aí, ó. Quem foi de mundo? Viado, morremos, velho. Muita gente, viado. Morremos, velho. Por que manda pra essa bagunha? Embaixo, embaixo. Joga embaixo, joga embaixo, joga embaixo. Eu vou pegar aquela arma brilhante ali, hein. Mano, é carro 98, velho. Não vou pegar, não. Vou jogar aqui no galpão. Eu tô perto. Tá, eu tô armadinho, tá, nega? Aqui eu vou chumbar a bala. Racha, eu vou botar aí aonde? Racha, eu vou ficar aqui, velho. Pega embaixo, Nubu. Racha, tô com você, viu seu putinho? É, tá comigo. Ninguém. Viado, tô fazendo merda aqui, velho. O cara comigo colado aqui. Tá bom que tá comigo. Aí tem que dar uma subidinha ali, tá? Não, não tira. Eu tenho um aqui. Vou dar uma subidinha aqui, rapazinho. É o quê? É só um. É, é só um por enquanto. Tá lá em cima o rebanho. Vamo pegar, vamo pegar o de cima. Vamo pegar o de cima. Tá aqui na escada comigo aqui. Eu tiro o nesse cara. Muito, muito. Tira muito, irmão. Já dei nenhuma. Eu dei uma. 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 Cai um. Cai um aí. Não veio um aqui. Da garagem, ó lá. Caraca, sigila aí, seu puto. Tô tentando, Gil, tá? Mano, roubaram o meu kill. Correu, correu o garagem. Tem alguém longeão. Tem alguém longeão. Tem alguém longeão atirando. Cuidado. 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 Tem alguém longeão. O cara ainda não correu. Do outro lado lá. Do outro lado lá. Tá aqui do morro. Tem um cara aqui ainda no morro, velho. Vem cima do morro, bem cima do morro. Bem na garagem, no galpão. O galpão da esquerda é meu. É ele contigo novo. Tá comigo. Tá comigo ali. Ah, tem, tem. Tem, tem, tem. Tá de troca, não. Tá de troca. O que tá aí? Boa, boa, boa. Tá voando troca. O que é isso? É diário, é diáriozinho de cria. Tô descendo igual louco, hein? Calma, joga junto, já morreu na outra porque fica cada um de um lado, pô, joga junto, já. Ué, você não tem nada pra falar pro Serol, não? Pra quê? Você não tem nada pra falar pro Serol, não? Tá pra buscar a salvação. Mano, quatro kills nosso, hein? Não, nada mesmo, pra salvação. Não, nada. Eu ia mandar ele perguntar se você queria com lente ou silente, você não quer? Ele me mandou ir pra igreja. Tem que ir pra igreja, pô. No Bru ia pra igreja, não é no Bru? Não é mesmo? Ele ia. Vou nem dizer pra que igreja ele ia. Começou a ganhar dinheiro, o menino subiu da igreja. Caralho, é foda. As ideias, cara, gato. Eu preciso mandar hate, o cara falando uma merda dessa, filho. Aí acha? Pega o que no Bru? Ué, pai, ele tá falando o que da minha religião, viado. Buscar a Deus, rapaz. Ué, buscar a Deus, ó o que que cê falou, viado. Na verdade, buscar a Deus não, pai. Cê falou que se eu tô ganhando dinheiro, por isso que eu parei de ir pra igreja. Foi isso mesmo que cê falou. É diferente, tá ligado? Você desviou mesmo, pai. Desviei. Desviei pra casa da tua mãe, só se for. Você desviou mesmo, pai. Aham. Entendeu o seu desviou. Tipo assim, ele começou a ganhar dinheiro e abandonou, eu fiz o que dizer, foi. Ele tá sem tempo. Tem mais tempo pro dinheiro, viado. Como o cara tem mais tempo pro dinheiro do que pra igreja? É assim mesmo que tu quer falar, tia? Ô, Glória, Glória. Viado, acho que tá falando uma merda sua aí, viado. Não é merda minha, eu não, pai. O que que tu entendeu? O que que tu entendeu? O que que tu entendeu? O que que tu entendeu, rapazio? Ninguém culpa não, ninguém culpa não, rapaziada. Aprendei. Punido, punido. Você não entendi, né, Zéão? Tu entendeu mesmo, querido? Eu não entendi, eu não entendi, viado. O que que o Rashi quer dizer? O Rashi quer dizer que tipo, o Nobru começou a ganhar dinheiro e a bunda não ingressa. Tipo, agora você tem que fazer o quê? Caralho, mas isso aí não se faz, não. Tu fez isso mesmo, Nobru? Fiz o quê, cara? Tá falando merda. Caralho, Rashi. Olha, você tá falando merda ou o Nobru que tá querendo? Que tá querendo se desviar? Rapaz, Nobru já tá puta aí, rapaz. Deixa o cara querendo se desviar. Eu tô puto não, tô suave, viado. Tá suave na nave, Nobru? Dropa a moeda aí, compra a caça ou sei lá? Você entendeu, Rashi? Não, compra eu. Não, você tá suave, vai de castigo. Vai de castigo, não vai ir, não vai voltar. E não vai receber dinheiro do Aporchar. Você é louco? Eu sou o filha da puto pra ele pagar. Olha você lá, jogando. Que tem, que tem jogo? Ué, cara, ele ficou de castigo. Jogou, jogou separado, ficou de castigo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não tô não. Salve ele no coração aí, boca. Salve ele no coração aí, boca. Ó, ser herói Nobru, se eu pagar você, eu sou o filha da puta. Serói, uma bala, serói, uma bala, uma bala. Pega ele pro lado. Aqui? Já deu? Aham. Olha aí. 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 O Riquetor não, o número 2 tá aí ainda. Salva ele, bocada. Você ama ele, cachorro. Eu não vou salvar, meu irmão, cara. E você só, inclusive, eu passo. Não salva, boca. Não salva. Não salva. Não salva, meu Deus, cruzão. Não salva, boca. Eu que não quero mostrar agora. Eu não vou salvar mesmo, meu irmão. De mim salvar o Quito. Tu quita aí, duvido, duvido. Duvido. Quem me salvou? Eu. Foi eu, foi eu, cara. Eu acho. Foi eu que salvei. Não, porra, que eu salvei. Não sei que do seu c***, não, porra. Sua filha pegada na minha frente. Minha pegada na minha frente. Minha pegada na minha frente. Filho da puta. Não sei, Seró. É a final. Detém-o, detém-o. Detém-o na antena, Seró. Detém-o na antena. Detém-o na antena aí, Seró. Salvar. Salvar mesmo aqui, eu acho. Vai, pessoal. Vou derrubar. Chegou aqui. Dei capa, dei capa aqui em cima, na esquerda, Seró. Viado, é um squad completo, Viado. É mais de um, é mais de um, é mais de um, Seró. Vou jogar pra tu. Derrubei dois. Pode jogar, pode jogar. Tá salvando, tá salvando. Ufa, tomei dosada, Viado. Tá salvando aqui, Nobu. Tá salvando aqui. Você quer ser leite, eu quero ser leite agora. Tá corredocinho, morre, Viado. Cara, acabou a bala, Viado. Vai chegar os caras de cima aí. Mais um costinho, meu. Mais um costinho. Não, já era, fodeu, pô. Que foi, Boca? Aí, dentro do... Tá aí, dentro do giro, não dá pra escutar nada, Viado. Morre, Boca. Salva, salva a Boca, salva a Boca. Serão, vai, Boca. Você tá de cativo. Não, 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 salva a Boca. Tá de cativo. Tá de cativo. Fala pro Retão mesmo, deixa o gás bater. O gás bateu, depois tu salva aí, Pai. Se tu pisar aí agora, tu vai morrer muito. É, se pisar agora, tu vai morrer, Viado. Você tá de cativo. Não, não desce não, pô. Tem gente aí, pô. Fica na maloquinha, espera, espera um pouquinho. Vou salvar na manteiga. Então, mas espera, não desce não. Tem muita gente aí, Viado. Volta, fica no gás. Eu te dou 5 conto pra tu não salvar os dois, Pai. Fica no gás, fica no gás, ô Boca. Fica aqui nessa casa. Fudeu, Viado. Isso aqui, ó. Mas aí, você vai morrer, Viado. Dá pra ficar no gás, pô. Mas não vai vir cara do gás? Pô, mas não dá dentro do galpão, não. Os caras só passam reto, Pai. Só que o de Bima te viu, tá ligado? Tá amarelão, pô. Sobe, sobe, sobe. Manteiga agora. Vai, 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 vai pra manteiga. Dá pra essa força ser empiado. É, pô, isso corre mais lento. Mas não sobe, pisa agora não, Boquinha. Pisa agora não que tu vai se fuder. E aí, Viado, pisa ou não? Não, agora não. Segura um pouco, segura um pouco. Vou pisar nessa por, Viado. Tô sem kit. Vai embora, vai embora. Pisa, vai. Viado, tá com oito kills, Viado, né? Tem que ganhar essa partida aqui, Viado. Cala a boca aí, Viado. Cês tão de cativo, mano. E cê tá trazendo lá de volta por quê, Cusado? Eu tô sozinho, Viado. A gente é burro. Ô, Boca, eu vou te dar sem conta pra tu não salvar ninguém, Viado. Se tá ali, você é Boca. Se tá ali, você é Boca. Com lente ou sem lente, Viado? Rapaz, como os caras deixam você de... 150 pra não salvar ninguém. Rapaz, se você botar mais 50, é só dessa porra, Viado. É só agora, agora. Rachiste, não faça isso, Rachiste. Ah, não, Viado. Como é que você fala? Como é que você põe uma porra dessa sua boca? Não sei nem onde cair. Aonde? 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 Tá ligado? Pô, tem cara aqui, meu Deus, Viado. Tô caindo no galpãozinho aqui. Tô caindo na casa aérea aqui. Ó, não tá aqui, Boca. Olha o mapa aí. Hum, hum, hum. Não, 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 não. Desce rápido, não cai. Cara aí? Não, pra eu não perder dano, eu caí em cima do galpão sem querer. Ah, aqui não tem arma, Viado. Ah, eu tenho arma aqui pra dropar, se quiser. Eu quero só bala, Viado. O ideal é ele ir com o Nobre, a gente subir, se morre e vir matando todo mundo. Tá negativado ali. Não, aonde? Mano, é 34 nessa safe ainda. Alguém tem moeda pra comprar o Boca? Não. Tem nada. Temos de cima. Ai, caralho. Vamos dar onde, Saró? Ele tomaram. Lá de cima de onde a gente veio. Viado, já dei dois lá pra... Vamos ter o tiro aqui, não é visão não. Caralho, tem cara aqui, Viado, marcando aqui, ó. Um cara lá já, eu acho que... Aham. Fudeu pra sair daqui, ó. Todo mundo tá todo lado já. Fudeu. Sem loot ainda. O que é o Saró tá com muito gelo, velho? Pode ser doente, cara. Você só tá dando peito. Lúbio, eu tô tentando matar o morro aqui, velho. Mano, tem cara no morro. Fudeu, velho. Não tem plano de ir. A gente tem que voltar, tem que voltar. Fica dentro do galpão aqui. Só que eu voltar e fica dentro do galpão. Eu tenho um planador, mano. Pra nós voar, bora? Não, fica dentro do galpão aí mesmo. Acho que quem morre é só eu passando aqui mesmo. Tô só do minho também. Não, tu dá pra tu vir, acho que eu acabei de passar. Boa. Alguém tem bala não, hein? Bala, esquece, quer? Ah, é. Vem cá. Dropei um ali no morro ali. Dropei um ali no morro ali. Dropei um ali, tá marcado. Cadê? Rústia esse morro aí, hein, viado? Pera aí. Esse morro da onde? Daqui de cima? É, tem um aí. Ué, tá contando um passo. Dropa alguém aqui, viado. Aqui, aqui, comigo, aqui, comigo. Tô vendo. Ele botou gelo, dá pra ir não, dá pra ir não. Ele botou gelo. Não tem nada de jogar tabelada aqui em cima, no meio do galpão, que pega nele. Eu não tenho não. Tá em cima lá, ó. Tem tiro lá em cima, né? Tá, quase derrubei um ali. Derrubei, derrubei. O chavo pegou o loot deles, hein. Bizu. Não pega esse daqui de cima, pô. Você em gelo, viado. Tem cara aí no caixote aí, ô racha. Na direitinha. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Saiu o caralho, viado. Tomou 30, derrubei. Caralho, tomei muito tiro, o troco. Em gelo, sei lá. Nice. Deu, deu. Vou atacar uma fogueira aqui. Vai pra frente, quando eu sair. Vai dar um tiro esse aí de cima. Vou estourar ele, vou quebrar ele. Deu bem lá em cima. Vamos subir, pega o loot, sobe e pega o loot. Mano, não pode deixar os caras que tá na negativa vir pra cá, não. Já vou travar aqui. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Bugha o pixel lá em cima, baixo lá. Deixa vir, não. Vou pegar o loot, que eu tô sem nada, velho. Trava eles, que é o gargatat do ardadão dele. Tem Rambon ali, pega o Rambon ali, ó. Tá aqui, tá aqui, Rambon. Cara, na nossa frente. Um squad na nossa frente. Um tiro, um. Deixou um tiro aí, um já, ô racha. Deixou um, deixou um, deixou um na granada lá. Viado, dá pra matar esses caras, viado. Vou dar os caras de baixo pra marcar a gente pra descer, viado. Cuidado aí. Aí não tem safe, não. Um tiro, um. Um tiro, um comigo, tá. Aqui, aqui, matei, matei, matei. Caralho. Puta que pariu. Você tá voando na onde, racha? Você tá voando o bagulho, viado. Ele tá do nosso lado, Serau. É só ficar aqui no... Estão aqui, Serau. Eu não sabia cancelar mais não o planador, viado. Eu não sabia uma porra, racha. Eu não sabia não, cancelar não, pô. Eu achei muito engraçado, velho. Serau, tá rilando. Tão de vida, velho. Derrubei um. Descei, descei. Ó, finalizar? Boa. Os caras tá jogando aqui no aberto, viado. Na direita. Caralho, viado. Tomei muito tiro, velho. É de lá, velho. É de lá, porra. Aqui em cima, aqui em cima comigo, Serau. Viado, comigo. Tem que matar esse cara, velho. Tá solo. Chegou outro, viado. Vai tomar no cu, viado. Boa, Serau. Clica. Nice, Serau, cara. Tem fogueira, fogueira, fogueira. Tem não, acho que tem não. Quitão, quitão. Tô rilando. Tem não. Tem que finalizar esse cara pra pegar... Pegar dinheiro, viado. Se fudeu. Tem planador em cima. Pega o planador em cima. Fudeu agora. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Vou dar bala aqui, senão é só correr aqui, velho. Tenta, tenta não dar bala, tenta não levar o número. Não tá renderizando nenhum pra mim. Minha habilidade está no cool-down. Não dá bala, não, viu? Minha habilidade está no cool-down. Boa, Tucano. Boa, nobra. Agora é contigo, Tucano. Vou deixar os caras se matar, Serau. Vou dar bala, só tenho só um gelo, viado. Dá bala, dá bala. Outro na sua direita aí. Sobe o barito, Tucano. Boca de bola. Tem um na sua direita aí. Traz da pedra. Ei, ei. Ah, é roxo, não, não. Tem um granado, tem um nada, velho. Não é isso no olho? Ah, porra, viado. Oh, os caras tacaram aquela granada aqui de vídeo, tá ligado, Serau? Aham, qualquer verdade aí, novo. Top 2, 4, 12, 14, 15 kills. Tchau, tchau. Obrigado.